Muito bom dia pra você, Kennedy. Olá, Milton. Bom dia pra você e pros ouvintes. Kennedy, tivemos ontem o depoimento do ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, qual foi a sua avaliação a partir do que você ouviu lá do depoimento? Ô, Milton, foi confirmada a expectativa de um depoimento mais duro do que aquele que foi dado em dez de maio pelo Lula. Mas o ex-presidente, a meu ver, ele conseguiu executar a estratégia jurídica e política que ele pretendia. Não foi um depoimento ontem no qual o Moro deixou o Lula sem saída, apesar de o Moro ter obtido trunfos com a fala do Palocci na semana passada. Eu fiz uma avaliação inicial ontem na CBN, Milton, à noite, com uma conversa com o Roberto Nonato, e eu disse a ele que eu queria ver todo o depoimento pra comentar hoje com você, até pra não cometer injustiça ou deixar de destacar algo que você viu só, por causa do que você vê trecho, você não destaca. Eu acho que o Lula, ele deu um escorregão quando ele disse que o Palocci era simulador e frio, porque isso é contraditório com os elogios anteriores que ele fez ao próprio Palocci. Mas ontem mesmo, depois se assiste todo o depoimento, nota-se que o Lula faz diversos elogios ao Palocci e questiona o motivo de ele passar a acusá-lo. Afirma que o ex- ministro busca benefícios de um eventual acordo de colaboração e faz um paralelo dentro da estratégia jurídica de defesa do Lula com o que ocorreu nas delações da JBS e cita que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, está hoje numa situação difícil devido a mentiras e omissões de colaboradores. Ao longo das duas horas, Milton, o Moro questiona o Lula durante cerca de uma hora, mas praticamente metade do depoimento. E o Moro auxilia os dois representantes do Ministério Público que fizeram as perguntas. Então fica evidente que o Moro assume um papel que seria da acusação, um papel de destaque. E o Ministério Público se mostra tímido até perante o Moro e o Lula. Isso me impressionou no no depoimento. O Ministério Público fica muito na numa posição de inferioridade. Você vê que ali é Lula versus Moro, Moro versus Lula. Do ponto de vista jurídico, um ponto importante foi o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, pedindo que cabe ao acusador o ônus da prova, lembrando que isso seria um processo constitucional ainda em vigor, né? A defesa do Lula quer deixar eh margem pra dúvida, quer explorar a chamada defesa técnica. E as perguntas sobre o pagamento ou não de um aluguel de um apartamento vizinho ou do Lula lá em São Bernardo, que foi usado, que é usado por ele, dominaram o o depoimento. Quem conheceu a a Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente que morreu no início do ano, Milton, sabe que ela tinha autonomia mesmo pra cuidar ali das tarefas da vida do casal, enquanto o Lula fazia política. Ela não era um bibelô na vida do Lula. Então fica aí uma margem pra dúvida que foi explorada eh pela pela defesa eh do ex-presidente. A questão do aluguel fica então mais uma vez, a meu ver, na palavra dos acusadores contra o acusado. E é parecida com a situação do Palocci, né? A palavra do Palocci contra a do Lula. Do ponto de vista político, o Lula faz uma pergunta ao final do depoimento ali, eh eh pergunta, você podia dizer aos filhos se ele tava sendo julgado por um juiz imparcial. É uma jogada política do Lula, ele é especialista nisso. Isso deixa o Moro contrariado e um depoimento que tava até eh eh bastante cordial fica mais áspero no final. Eu comentei com o Nonato que eu achava que tinha sido um depoimento mais áspero porque eu me concentrei nesse trecho final. Mas você vê que no começo do depoimento o Lula e o Moro se tratam com cordialidade, mas nesse momento isso contrariou o Lula, o contrariou o Moro, desculpe, que se sai bem e diz que sim, que ele era um juiz imparcial. O Lula sabe, Milton, que ele vai ser condenado pelo Moro, ele tem ciência disso. E ele executou uma estratégia defensiva esperando as cartas que o Palocci pode colocar na mesa se fechar mesmo a delação premiada. Então o ponto difícil do depoimento é isso. E politicamente eu acho que é prematuro ainda considerar o Lula acabado eh na política ou até nessa batalha jurídica. Mas é evidente que ele, Lula, tá hoje numa situação mais difícil do que ele tava eh em maio. Milton.